Música Rupo a que de aqui o bóil coagalai Rupo a que de aqui o bóil coagalai Na jane que de aqui o bóil coagalai Sikamar dhe lo dhori e pata nike Há hata nike Suna ho choda sa at me dhuna chauh pata nike Bhori na mari lhe chai haat tu pari te O bóilina ga na mila bata se Bhori na mari lhe chai haat tu pari te Chal haat Moodu bana ke rahe gharahi se yaayil Lagali chot tabe haamakya bujhail Godanat khe khawat raloo komar ke nisani Chal haat Chal haat Chal haat Moodu bata Moodu bata Chal haat Chal haat O bata Chal haat E aí E aí E aí E aí E aí E aí